Um homem que caiu em uma cachoeira. Isso foi na cidade de Poços de Caldas. Imagens impressionantes que você acompanha agora. Veja essas imagens compartilhadas nas redes sociais. O vídeo mostra quando o homem tenta atravessar a cachoeira da Cascada das Antas. Mas a vítima é arrastada pela água. Meu Deus, Ante, caiu! Ele caiu, olha lá! Ai, meu Deus! No momento em que o acidente aconteceu, a equipe do Corpo de Bombeiros fazia treinamento de salvamento aquático. E isso facilitou o socorro. Quando os militares chegaram ao local, encontraram um homem de 40 anos caído com o corpo parcialmente submerso. A vítima foi resgatada em estado grave, com suspeita de traumatismo crâniano e fratura no rosto, além de sinais de hipotermia. O homem foi socorrido e levado à Santa Casa de Poços de Caldas. Meu Deus, Ante, caiu! Ele caiu, olha lá! Ai, meu Deus! Olha que imagem impressionante que a gente abre o Alterosa Alerta desta segunda-feira. Impressionante, tá aí na sua tela de novo. É desesperador, não só pra quem tá ali atravessando ali. Ele tava tentando atravessar, pelo que pelo menos é o que a gente viu aí na reportagem. Ele tava tentando atravessar a cachoeira pela parte de cima, pela água. Quando ele conseguiu ali, tava passando, ele foi empurrado pela correnteza. Ali o desespero não só pra ele, porque ali naquele momento ele tava passando. Olha isso! Olha ali o momento que ele tá parado ali, dá pra ver de repente a força da água acaba arrastando esse homem e levando ele queda abaixo. Ele vai escorregando entre uma pedra e outra. Ali pelo menos ele parece tentar, mas ali a impressão que a gente tem é que ele já está desmaiado. Pelo menos é a impressão que a gente tem, porque ele parece não ter mais controle sobre o próprio corpo, né? Ele vai sendo levado pela força da água. Esse homem permanece internado lá no hospital. E olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? O anjo da guarda dele também tava ali de plantão, porque pelo que a gente viu ali, ele vai batendo a cabeça nessas pedras. E outro detalhe, o corpo de bombeiros fazia treinamento ali na região. Claro que isso também facilitou pra que ele tivesse ali um atendimento rápido, um pronto atendimento. E posso estar enganado...